Olá, eu sou o João Vitor Xavier e o CNN Esportes S.A. está no ar. Toda semana um entrevistado especial para falar do mundo dos negócios e do mundo dos esportes. Hoje eu recebo um dos diretores de futebol mais renomados do Brasil, Alexandre Matos. Já passou pelo América Mineiro, Cruzeiro, Palmeiras, Atlético, pelo Furacão do Paraná e agora está no Vasco da Gama. Matos, prazer em recebê-lo, seja bem-vindo. Muito obrigado, João. Obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição aqui para você. Conhecer um pouquinho mais a história do Alexandre Matos aqui no CNN Esportes S.A. Vamos lá. Alexandre Matos acumula trabalhos de sucesso e títulos como executivo de futebol. Mineiro, Matos começou a carreira no América em 2005, ajudando o Coelho a subir para a primeira divisão. No currículo, tem passagens por diversos gigantes brasileiros, entre eles o Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Por esses clubes, Matos conquistou nada menos que uma Copa do Brasil e quatro campeonatos brasileiros. Matos também teve passagem pelo Atlético Paranaense em 2022 e 2023, levando o clube a uma final de Libertadores. Em janeiro de 2024, Matos assumiu um novo projeto e passou a ser o diretor de futebol do Vasco. O clube carioca virou SAF há menos de dois anos e lutou contra o rebaixamento em 2023. O dirigente chega para mudar esse cenário e construir um elenco forte que coloque o Vasco na briga por títulos. Alexandre Matos é o convidado do Esportes S.A. e vai responder quais os desafios de equilibrar a relação de um clube grande com a SAF e com a torcida exigente. Alexandre Matos, você já teve muitos grandes desafios na vida, conheço sua história desde o início lá em Minas Gerais, mas talvez seja um momento emblemático na sua carreira, porque é a primeira vez no Rio de Janeiro e é num gigante que tem uma história linda, mas que passa por problemas grandes há muito tempo. Como é que está sendo esse novo desafio no Vasco da Gama? Seja bem-vindo. É, você mesmo colocou. O tamanho do projeto, o tamanho da responsabilidade é o tamanho do clube. O Vasco é um gigante. Te digo até que conhecendo a fundo, participando ali já há pouco mais de um mês como diretor executivo de futebol, dá para perceber o gigantismo do clube, fazendo jogos em Manaus, Cariacico, Belândia, enfim. É sempre uma multidão de torcedores em aeroportos, em portas de hotel. Chega-se até bem de arrepiar mesmo o que representa a questão da exposição também, né? Que a gente vê bem diferente de muitas situações que eu vivi, claro. Passei em grandes clubes também, como Cruzeiro, Atlético, Palmeiras, Atlético-Panaense, América, enfim. Enfim, mas cada um na sua particularidade. O Vasco é um desafio gigante, é um mercado novo para mim. Até por isso teve essa decisão minha de ir para o mercado novo, que é o mercado do Rio de Janeiro, um mercado importante do nosso futebol. E a expectativa é muito boa, principalmente, além de ser um mercado novo, é uma nova ordem do futebol nacional, que é com o investidor, com a SAF. Venho de anos me preparando para essa nova ordem e, quem sabe, contribuir ali e fazer um grande trabalho. O que é o Vasco da 777? João, entender a 777 é entender como aconteceu. Você, que também frequenta as políticas do nosso país, né? Eu acho que foi uma espécie de, na hora que formou a lei, uma espécie de ajuda aos clubes pelas dívidas, uma possibilidade também de oportunidade de abrir o mercado para um novo investidor, enfim. E isso possibilitou clubes que estavam com problemas há anos, o caso do Vasco há décadas, 20 anos, vamos colocar assim, de problemas de gestão, de problemas financeiros, que colocou o clube numa situação bastante complicada, né? E, com isso, houve a possibilidade dessa busca, através da lei, da SAF, há dois anos atrás, mais ou menos, né? De abrir o mercado e, a partir daí, veio as propostas, vieram as empresas e surgiu a 777. É claro, não estava lá. As pessoas responsáveis fizeram a coisa. A 777, ela é sócia da associação, a 777 tem 70%, a associação tem 30%. A 777 tem um controle do futebol, consequentemente, os ativos, as decisões, qual treinador será, qual diretor será, vou vender, não vou vender, enfim. Vamos fazer pré-tempônia. Enfim, ela contrata as pessoas responsáveis por tudo que tem no futebol. Ela tem um borde, juntamente com a associação, são sete cadeiras. A 777 tem cinco, a associação tem duas, uma é do presidente, o Pedrinho hoje, e outra indicada por ele. E o Vasco vai se reorganizando, vai buscando o seu protagonismo e ele não pode ser só dentro de campo. Ele precisa ser em gestão, ele precisa ser em organização, para aí sim conseguir estar no patamar que todo mundo quer, que é o Vasco, aquele Vasco da gama, que a gente sabe, forte e grande, disputando títulos, brigando sempre na parte de cima. E isso passa por esse processo todo de gestão que está sendo implementado. Bom, Alexandre, eu estou completando 24 anos de carreira. E me lembro que no início da minha carreira, o Vasco era o clube a ser batido no futebol brasileiro. Campeão da Copa João Avelange, vinha de título da Libertadores, Campeonato Brasileiro, uma força muito grande, uma marca muito grande. E de um tempo para cá, o Vasco teve histórias muito tristes, passou por páginas muito difíceis da sua trajetória. O Vasco já conseguiu uma análise interna para entender aonde errou e o que precisa ser reconstruído e reconectado para não sofrer mais do que já sofreu? Eu até passo essa pergunta sua, eu alastro ela para o futebol brasileiro. A gente viu clubes como o próprio Vasco e outros tantos gigantes, que passaram, saíram de um protagonismo muito forte para momentos difíceis, como você colocou, também muito fortes e difíceis. E aí a gente começa a entender o que foi o processo de gestão. O processo de, talvez, priorizar o imediatismo temporal de um tempo para conquistar algumas coisas, títulos, protagonismo, enfim. Mas que isso gerou consequências por anos, em alguns casos décadas. Então o Vasco, assim como outros, entendeu esse momento da organização. E quem se organizou está na frente. Clubes mesmo sem a SAF que se organizaram estão na frente. E estão gerando receitas, estão gerando protagonismo, estão gerando categoria de base. Enfim, a máquina funcionando muito bem. Quando a gente fala do futebol do Rio, o seu desafio não é pequeno. Vamos lá? Você tem pela frente o Flamengo, que hoje é o time mais rico do Brasil e que é o arquirrival do Vasco. Você tem o Botafogo, que apesar do mau final, mostrou uma mudança de rota do que vinha acontecendo com o Botafogo. O Botafogo brigou pelo título, brigou na parte de cima, está na Libertadores. O final foi ruim, mas o Vasco tem um adversário, que é o Botafogo, que fez um papel diferente ano passado do que vinha fazendo. E o Fluminense, que é o atual campeão na América. Então, já no mercado doméstico, o desafio do Vasco é muito grande, né? Você sabe que isso não é novidade da minha carreira, João. Se você pegar os clubes da minha carreira nos seus momentos, eu comecei na América. E a América vivendo, talvez, o pior momento da sua história. Tendo um ano ali sem divisão nacional a ser disputada. Disputando Taça Minas Gerais, segunda divisão de campeonato mineiro. Então, a América, e naquele momento você tinha um empatinga muito forte, jogando a primeira divisão de campeonato brasileiro. Então, a América, num estágio que a gente precisou... Eu me lembro que na época a América tinha uma receita mensal de 30 mil reais. Quando eu entrei na América, 30 mil reais, sete meses, salário atrasado, sem divisão nacional a ser disputada. E foi um trabalho árduo de muitas pessoas, muitas pessoas. Muitas delas estão até hoje lá na América. Na América tem grandes pessoas que contribuem muito, profissionais e presidentes, enfim. Citar o presidente atual, Alencar, Alencar da Silveira, que quando eu comecei era vice-presidente da América e está lá até hoje. O Cruzeiro vivendo um momento diferente da sua história. Não o Cruzeiro com essas dívidas e tudo, mas um momento diferente. Uma saída ali de uma gestão de 20 anos de Zé Perrella, o Vimar Perrella, para entrar o doutor Juvan, que era há 50 anos de Cruzeiro, mas não do futebol. Cruzeiro, depois de mais de 25 anos atrasando o salário. Você vai me lembrar, em janeiro de 2012, os jogadores soltaram uma carta, lembra? Reclamando. Lembro disso. Então, assim, tinha 25 anos que pagavam em dia e naquele momento não. Tecnicamente, com uma dificuldade, quase tinha caído em 2011. Você assumiu o Cruzeiro logo depois de uma campanha em que o Cruzeiro quase caiu. Quase caiu. Assumi em março de 2012. Cruzeiro não caiu em 2011, o famoso jogo lá que goleou lá em... Sete Lagoas. Sete Lagoas. Ou seja, tecnicamente com uma dificuldade, financeiramente com uma dificuldade. As pessoas, e não é de medo nenhum, aprendendo ainda o futebol, por não ter aquela convivência. Enfim, o doutor Juvan acabou, na história, um dos mais vitoriosos. Dois tiros com o Brasil, dois tiros de brasileiro, enfim. Mas naquele momento também, começando ali a gerir o clube na questão de futebol. Era um momento difícil. O Atlético, que era o maior rival na época, vice-campeão brasileiro em 2012, campeão da Libertadores em 2013. Então, era um momento difícil também. Depois, eu fui no Palmeiras, João. O Palmeiras, João. Quando eu cheguei em São Paulo, o Palmeiras era o Parmeirinha, João. Não era o Palmeiras, o Verdão. Era o Parmeirinha. Era Corinthians, campeão mundial em 2012. Era São Paulo, que sempre foi um dos clubes... Vinha de um tricampeonato brasileiro. Tricampeonato brasileiro, vice-campeão brasileiro em 2014. Eu estava no Cruzeiro, fui campeão em São Paulo, fui vice. Tinha um quarteto mágico na época. Cacá, Luiz Araú, Cacá, Ganso, Luiz Fabiano e tinha mais um que eu não lembro. Não sei se Pato... Enfim, não lembro quem era. Mas nós enfrentamos, eu lembro. Enfim, o Santos tinha sido campeão da Libertadores com o Neymar e tudo. Então, o Palmeiras era o Parmeirinha. Eu lembro que até depois de anos, a gente no trabalho e tal, até as piadas, que era bi-rebaixado, até isso mudou. Hoje, fala que é 100 Mundial, não sei o quê. Então, assim, era uma dificuldade enorme o Palmeiras. O Palmeiras era há 12 anos brigando para não cair, caiu em alguns momentos, sem credibilidade no mercado, jogadores sem querer ir para o Palmeiras, a nata, né? Os jogadores ali que a gente tinha que disputar. Não hoje, como todo jogador quer estar no Palmeiras, quer estar, enfim. Então, o Palmeiras também vinha, vinha sem dinheiro. O recurso vinha, basicamente, do ex-presidente Paulo Nobre, né? E depois de um tempo com a Crefisa, né? Enfim, eram dívidas, era um Palmeiras extremamente complexo, sem estrutura física, não tinha hotel, não tinha refeitório, tinha que pegar um... Eu lembro que 10 dias de Palmeiras, o Paulo Nobre pediu, faz um diagnóstico em 30 dias. 10 dias, eu fui na sala dele, o diagnóstico está feio. Paulo, esquece tudo, esquece jogador. Ah, eu tenho aqui 10, 15 milhões para comprar jogador. Esquece jogador, eu vou ser criativo, vou buscar oportunidades, vou buscar jogador livre. Nós precisamos criar estrutura aqui no Palmeiras. Não dá mais para andar de ônibus, a gente tinha um day use, tinha que chegar no clube, o jogador tinha que tomar café em casa. Não dava para almoçar lá, treinava, tomava banho, que era o Palmeiras na época. O jogador ia tomar banho, não ia descalço, tinha que botar chinelo, porque o negócio era muito, muito feio o lugar. Tomava banho, entrava no ônibus, ficava 45 minutos para ir numa churrascaria almoçar, depois mais meia hora para ir descansar no hotel, uma hora e meia, para depois pegar um ônibus, voltar 50 minutos para treinar a tata. Isso era o Palmeiras. Eu falei, Paulo, esquece, não quero jogador. Jogador eu vou me virar, pego emprestado. E foi o que foi feito naquela época, né? E aí vamos criar, eu quero esse dinheiro seu, para estrutura e categoria de base. Esse foi o plano em 2015. E deu certo, deu certo, está aí. Os resultados estão aí até hoje, né? Então, o Palmeiras. Depois, no Atlético Mineiro, Sede Bergar, você sabe, na verdade, o Atlético, eu lembro o Hever me falando isso, falou, Alexandre, nós conseguimos transformar muita coisa no Atlético. Cruzeiro era o... O Bambamã ganhava Copa do Brasil 6, se não me engano, 4 brasileiro. Nós conseguimos fazer isso, naquela mudança radical, no meio de uma pandemia. Eu trabalhei no Atlético, eu não tive em momento nenhum a torcida do Atlético ao meu favor, porque eu peguei só a pandemia. Você não teve um jogo com o diretor, com a torcida no estádio. Não tive, só tive contra e era, desculpa falar, a f*** é jogar contra. Então, eu tive, nunca tive a favor a torcida do Atlético, mas foi um momento de muita transformação, de elenco, de processo, de pessoas. Reestruturação até de direção. De direção, que foi a pré-SAF, que são as pessoas que hoje estão lá na SAF, mas a pré-SAF, com pandemia, que era uma coisa nova, mundialmente, todo mundo assustado. E fiquei lá com o presidente, Sérgio Sete Câmara, com Rafael Menin, Rubens Menin, Renato Salvador, Ricardo de Marans. E quando o Sérgio sai, eu saio junto, foi ele que me levou. E foi um prazer, uma honra enorme, ter passado ali, ter conhecido essas pessoas, que eu tenho um carinho, respeito enorme, gosto deles, e torço muito por eles, pelo sucesso de todos, ainda hoje. Então, também era um momento difícil, de resgate de clube e tudo. Até para a Anaense, aí já, talvez, a mudança. É um clube muito organizado, há muito tempo. Muito organizado, há muito tempo. É o clube, vamos chamar assim, de maior protagonismo do Estado. O Curitiba é um clube grande, mas não está nesse protagonismo, que o Atlético, para a Anaense, demonstra há muitos anos. É um processo de gestão, muito forte, que caiu como uma luva para mim. Busquei isso, quando eu saio do Atlético, busquei um tempo para mim, futebol suga muito, futebol suga muito. Então, busquei, cursos fora, fui para o Estado de Estudar Gestão, mas estudei em Boston, fiz curso de gestão, fiz curso da FIFA, UF, e adorei, adorei esse novo cenário, escrevi livro, dou aula, enfim, coisas que não pensava em fazer há um tempo atrás. Então, ou seja, um novo desenvolvimento pessoal mesmo. E aí veio o Atlético, que é gestão pura, sólida, certa, correta, gasta o que pode, superávit há 10 anos, todo ano, não faz nada que não possa, e pronto, acabou, organizado, tudo com processo, tudo com complice, há muitos anos. Então, ou seja, para mim, foi um espetáculo. Você falou aí da sua passagem por muitos clubes, e citou dois, um que você passou e outro que você estava, você passou pelo Cruzeiro, e depois foi pelo Atlético Paranaense, e teve um arranca-rabo, como diria no interior de Minas, entre Cruzeiro e Atlético Paranaense, pelo Vitor Roque, que para mim, será o grande centroavante do futebol brasileiro, na próxima década, acho um fenômeno aquele rapaz. O Ronaldo ficou muito bravo com você, de ter tirado o Vitor Roque do Cruzeiro? Eu acho que qualquer gestor, presidente, ficaria chateado. E é normal, não deveria, mas é normal, as pessoas sempre transferirem para outros, nunca achar, pô, erramos, podia ter chamado o menino antes, podia ter renovado o contrato, podia ter aumentado, podia ter previsto isso antes. Vitor Roque com 16 anos já tinha estreado, com 17 anos já estava jogando, titular, reserva, enfim, ele estreou na Libertadores, com 17 anos já metendo gol no Atlético Paranaense, então é um fenômeno. Respeito, fizemos o processo que tinha que ser feito, deixar bem claro, já disse isso várias vezes, isso começou com o próprio Cruzeiro procurando o Atlético, não foi do Atlético, o próprio Cruzeiro ligou, falando que naquele momento queria fazer uma venda do jogador, falando números, 40 milhões, enfim, e quando a gente começou a entender tudo, e tinha uma multa lá de 24, eu falei, Ronaldo, eu não posso chegar para o meu presidente, aliás, eu já tinha falado com o presidente Petralha, ele falou, Alexandre, eu não posso pagar mais do que a multa, a multa é essa, a multa exige para isso, então vamos pagar a multa, mas depois passou, eu tenho um respeito e um carinho muito grande pela instituição, e vamos separar a instituição disso, que não tem nada a ver, mas tenho um respeito muito grande pelas pessoas que estão no Cruzeiro, tem boa relação, eu emprestei jogadores, inclusive para o Cruzeiro, ultimamente tenho falado, e o próprio Ronaldo também, já conversei com ele depois, o próprio Ronaldo saiu do Barcelona para a Inter de Milão, pagando a multa, então isso é um processo natural, profissional, eu tenho certeza que o presidente do Barcelona, na época, deve ter ficado muito chateado, mas depois acalma, entende que é do jogo, está lá, está escrito, tem que ser feito. O Alexandre, você falou um pouco da sua passagem pelo Palmeiras, Onde foi que desconectou o Alexandre Matos, que chegou como garoto propaganda, de um programa de sócio, era tratado como uma estrela do Palmeiras, e que acabou não continuando no clube, onde é que desconectou, o que deu errado ali? Alguém tinha que comprar as brigas, que precisavam ser feitas por Palmeiras, ser eu com o Palmeiras de hoje, alguém tinha que cuidar da base, e ir lá entender o que se passava, porque o Palmeiras nunca teve um protagonista de categoria de bala, o que é que acontecia? Era o amigo do amigo, era o preparador físico, era indicado por não sei quem, o outro apadrinhado do outro, o suplemento alimentar, que era um conselheiro que vendia, e não tem problema nenhum isso, desde que seja bom, desde que interessa ao Palmeiras. O profissional, se tiver lá, se tem um carinho, um respeito de alguém, que seja importante na história do clube, ótimo, desde que ele seja bom. Se não for bom, não dá para ficar, tem que priorizar o clube. Então, o que eu trabalhei, que fez com que chegasse naquele momento, em cinco anos, chegar dois meses de muita pressão, sendo vice-campeão brasileiro, que o meu pior ano, Palmeiras, desculpa, terceiro lugar no campeonato brasileiro, eu saí do Palmeiras, como uma figura extremamente, ladrão, não sei o que, sendo terceiro lugar no campeonato brasileiro, com tudo que vinha sendo planejado, sendo feito. A ideia era, primeiro, arrumar a casa, buscar o resgate, foi feito. Segundo, protagonismo nacional, em quatro anos de campeonato brasileiro, campeão, vice-campeão, terceiro, Copa do Brasil, campeão, semifinalista, semifinalista, quarta de final, ou seja, conseguimos. Qual o próximo passo? Protagonismo continental. Deveria, como veio, ao natural, as Libertadores, Recopa, disputar Mundial, esse era o plano. E até hoje está lá, muita coisa, profissionais, jogadores, ideias, processos, acabei de falar aqui antes, Paulo queria contratar jogador, eu falei, se quer jogador, se quer jogador, eu vou pegar de graça, só o Dudu que nós compramos, o resto era impresso, queremos estrutura, precisa fazer estrutura aqui, não dá para o Palmeiras ficar assim, tem que fazer base. Então, quando se compra as brigas internas de um clube, extremamente político, com a política acalorada, hoje menos, mas na época muito, e alguém dá a cara para se fazer isso, alguém vai lá e fala, desculpa, você foi indicado pela pessoa tal, mas, eu preciso da pessoa boa aqui, independente de quem indique, e alguém segurar isso, e está obviamente com o respaldo do Paulo Nobre, e depois do Maurício Galiotti, quantas vezes, João, hoje, talvez a grande figura do Palmeiras seja o João Paulo Sampaio, coordenador de base, comigo lá foi três vezes pedir demissão dele, mas por quê? Ah, não, ele demitia, porque o estatutário que está lá brigou com ele, porque ele proibiu o cara de entrar no vestiário, só falava o seguinte, pode ir, vou mandar embora, eu vou junto, porque o cara é o melhor que tem, nós moldamos ele, fizemos a figura dele para fazer o trabalho dele, e eu tenho certeza que o resultado, todo mundo aplaude hoje, então várias dessas coisinhas assim, que alguém tinha que comprar essa briga, você usou um termo muito forte, uma palavra muito forte, você falou assim, olha, fui chamado de ladrão no Palmeiras, e é um termo muito forte, e o futebol é um ambiente que gira milhões, e é um ambiente também muito controverso em histórias de dirigentes, já vimos de tudo acontecer no futebol, três perguntas em uma, até que ponto isso te machucou, até que ponto você se sente injustiçado com isso, e até que ponto isso que você passou no Palmeiras, principalmente esses ataques, a sua honra, a sua biografia, até que ponto isso prejudicou a sua carreira? Eu acho que o primeiro ponto foi um atestar de idoneidade, porque fizeram, falaram tanto, e foi até engraçado em alguns momentos, porque o ladrão era da contratação que deu errado, ah, o Lucas Zima, ele é ladrão, mas e o Dudu? Mas e o Everton? Mas e o Zé Rafael? Mas e o Veiga? Aí não é ladrão, entende? O ladrão é, o Carlos Eduardo, ele é ladrão, sabe? E isso eu escutei das próximas pessoas que muitos depois se desculparam, das pessoas assim, não, Matos, isso aí é comum chamar dirigente de ladrão, né, o dirigente ou ele é homossexual ou ele é ladrão no futebol, é o que dizem, que dizem, né, que hoje isso não tem muita relação, mas a povo muito teve a taza é um meio muito machista o futebol, né, então hoje menos, mas falava muito disso, então é o ladrão, é o esquemeiro, é não sei o que, João, o que machucou, na verdade, porque eu não fui demitido por incompetência, eu não fui demitido por estar fazendo um projeto que não deu certo, o que foi me dito é que os grupos políticos se uniram, os tals dos políticos que precisavam ter um bote expiatório, que o cara que foi lá e peitou, que se achou maior que o clube, não sei o que, aquela coisa toda que se falava, e que não ia se fechar, não ia se ter o apoio para fechar balanço se eu não fosse demitido, uma coisa até, uma coisa é um profissional ser demitido porque é incompetente ou porque errou num projeto e tal, fui demitido, porque provaram de fato uma desonestidade, ou que provaram que tentar de todo que é jeito, pegaram a minha vida pessoal de imposto de renda, de tudo e tudo nos jornais, o meu contrato, eu lembro quando eu, um dos presidentes de torcida organizada veio conversar comigo, ele falou assim, olha, o seguinte, nós estamos muito chateados porque nós não ganhamos a Libertadores 2019, eu falei, calma cara, nós vamos ganhar, como vocês não acreditarem que ganhamos brasileiros, nós ganhamos, é, mas alguém tem que pagar, é você que tem que pagar, é o seguinte, eu tenho o seu contrato aqui e você tem multa, eu queria que você pedisse, abrisse mão da multa, chega no nível do cara vir conversar comigo com o meu contrato na mão, sabe, assim, uma coisa, então investigaram, olharam, falaram e tudo, e eu sempre deixei muita vontade, faz o que quiser, pode discutir da minha competência, mas não da minha idoneidade, até por isso que eu tenho 20 anos de mercado, até por isso que eu estou, não tenho absolutamente rabo preso com nenhum, tenho relação no mercado inteiro com as pessoas, com os clubes, com agentes, com familiares, com pessoas, com imprensa, né, e a minha vida está aí, o machucado foi de ter feito o que era para ser feito, no tom que tinha que ser feito, quando precisou ser agressivo, era agressivo, quando precisou não ser, não era, é ter pensado e organizado um clube de uma maneira de um case excepcional, como é até hoje, né, e as ideias estão lá, o DNA está lá, das pessoas que estão lá há muito tempo, e passar aquilo tudo sem uma justificativa plausível, mas que para o crescimento profissional, para o crescimento pessoal, foi maravilhoso, nas pancadas que você aprende, não é nas vitórias, né, então, também sei dos meus erros, né, de achar que era maior que tudo, de arrogância, de não prestar atenção nos detalhes, eu presto muita atenção nos detalhes, em algum momento, depois de ganhar títulos, 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 virar o mito, né, começa a não prestar atenção nos detalhes, aí começa a aparecer os erros, aí começa a absorver coisas, irresponsabilidade que nem era minha, mas que eu absorvi, não, deixa que eu segure isso aqui, por quê? Porque eu sou o mito, né, porque eu sou o campeão de tudo, porque eu estou aqui, ninguém vai me tirar. Você deixou o sucesso subir a cabeça? E isso foi um dos aprendizados, né, que no fim, a gente não sabe tudo, no fim, a gente tem que estar atento aos detalhes sempre, no fim, quanto mais você ganha, mais títulos, mais vitórias, mais crescimento, mais responsabilidade, mais a pancada vai vir, e mais você tem que ter mais humildade ainda, né, e mais atenção ainda nas suas tomadas de decisão, seja ela qual for, seja ela qual for, e isso tudo me moldou um profissional muito melhor hoje, uma pessoa também muito melhor hoje, não é uma pessoa que não tem defeitos, não é um profissional que não erra, não é isso, mas um profissional muito mais maduro, que com certeza hoje é um diretor do Vasco, que já passou por tantas coisas, que com certeza vai errar menos do que errou no passado, não significa que não vai errar nunca mais, que nós vamos errar sempre, mas vai errar menos do que errou no passado, e assim eu vou buscando a minha busca contínua por excelência, que é isso que eu faço. Muito bem, daqui a pouquinho eu continuo o papo com o Alexandre Matos, está na hora do Giro S.A., as notícias do futebol, do esporte, dos negócios, no Brasil e no mundo, no oferecimento da Gerdau, o futuro se molda, vamos lá. Oi, João, tudo bem? O Flamengo fechou um contrato para placas de publicidade por 330 milhões de reais. O acordo com a Abrax foi firmado nessa semana e será válido por cinco anos, incluir a gestão e exploração de placas de publicidade nos Jogos do Rubro Negro, como mandante do Campeonato Brasileiro. Bom, já que a gente está falando de publicidade, o menino Hendrik, do Palmeiras, apareceu em rede nacional pela primeira vez. O jovem é embaixador da Nels Aldina, que é aquele medicamento para dor de cabeça, e estrelou um comercial da empresa. O Hendrik tem um contrato de cinco anos com a marca. Para fechar, o Grupo City adquiriu mais um clube de futebol, o Istambul Başakşehir, da Turquia. Pelo acordo, o grupo fornecerá curadoria para o time para uma série de questões administrativas. Lembrando que esse é o 13º clube adquirido pelo Grupo City. Entre os mais conhecidos estão o Manchester City, o New York City, o Girona da Espanha, e aqui no Brasil tem o Bahia. É isso, João. Eu volto com você com muito mais no CNN Esportes S.A. Até a próxima. Daqui a pouquinho eu volto com o Alexandre Matos, diretor de futebol do Vasco. Eu quero saber dele. Qual a diferença de gerir um clube associativo, como tantos que ele passou, e agora numa SAF, como é o caso do Vasco da Gama? Um minuto só. Giro S.A. Apoio. Bet Nacional. Profetize agora na Bet dos Brasileiros. Gerdau. O futuro se molda. E aí? Está com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sim. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai. Profetizei. Bet Nacional. A Bet dos Brasileiros. Profetize na Bet. O mundo está sempre em movimento. A bolsa sobe, o dólar baixa, a economia cresce e tudo impacta nos seus investimentos. Por isso, invista com o ION no Itaú Personal IT, a plataforma que une inteligência artificial, que analisa bilhões de cenários, com especialistas que fazem recomendações, levando em conta a variável mais importante. Você. Pense nisso na hora de investir. Mais do que especialista em investimentos, especialista em você. Itaú Personal IT. Sempre em movimento. Daqui a pouco, no WW Edição Especial. Diplomacia Brasileira no Meio do Fogo. O país assume pela primeira vez a presidência do G20. E os comentários com Marcos Azambuja, embaixador aposentado e conselheiro do SEBRE. Com o cientista político e pesquisador de Harvard, Hussein Kalut. E com Carolina Pavese, coordenadora do Núcleo de Estudos Europeus da ESPN. WW Edição Especial. Daqui a pouco. WW Apoio BR Supply Suprimentos Corporativos Valid Soluções de identificação segura para ID e governo digital De volta com o CNN Esportes SA, hoje recebendo o diretor de futebol do Vasco, Alexandre Matos. Tenho recebido aqui muita gente no programa e o assunto do momento é essa virada de chave de um futebol que sai dos clubes tradicionais para as SAFs. Você tem muita experiência em clubes associativos e agora está dirigindo uma das SAFs do futebol brasileiro. O que é que mudou? Qual é a grande diferença? É uma empresa, João. E essa mudança, ela interfere na cultura do futebol brasileiro, na cultura de todos nós. Passa pela imprensa, entender, torcedores, o associativo, que é sócio da SAF, das pessoas, conselheiros, presidentes, enfim. Eu tenho comigo, nesses quase dois meses, uns 40 dias de Vasco, claramente o que tem de diferença. Dois pontos cruciais da diferença. Tempo e risco. Quando eu falo tempo, um presidente eleito, que foi eleito, ele ganhou tem três anos. O que o presidente eleito quer? Na teoria, ele não tem recurso financeiro nisso aí. Ele não ganha nenhuma bonificação. Ele não ganha dinheiro nem perde dinheiro. Isso. Pelo menos na teoria. Mas ele ganha uma responsabilidade em milhões. É um amor dele. O cara, para ser presidente da Coelho, tem que ser um apaixonado. E ele precisa dar o retorno que tanto diz que ia dar na sua campanha política de títulos, vitórias, que é o que move os torcedores, que é o que move os clubes. Vamos chamar associações. O que eles movem? É título, não é? É uma associação sem fim lucrativo. Ela não quer ganhar dinheiro. Ela quer ganhar título, vitórias, etc. Então, tem um prazo determinado nisso aí. Tem um tempo determinado de três anos. Pode se eleger seis anos. Mas tem um prazo determinado nisso aí. Então, nós profissionais, quando entramos num... Quando somos contratados para um clube que tem um presidente eleito, o Paulo Nobre. O Paulo Nobre comigo, muito claro. Naquele momento era dois anos o Palmeiras. Alexandre, em dois anos. O que é o meu sonho? É organizar o clube. Vamos organizar. Conseguir deixar o clube um pouco mais estável financeiramente. Conseguimos. E esportivamente, Alexandre, ele olhou para mim e falou assim, será que dá para ganhar um brasileiro? Porque eu vim de dois x-brasileiros no Cruzeiro. Falei, Paulo, nós vamos ter que radicalizar. Não dá para garantir nada. Mas eu vou te falar, eu vou fazer todo o meu coração, minha energia, o meu trabalho para ganhar um brasileiro. E ganhamos em 2016 com ele. Então, primeiro, é o tempo. E, no caso da Safa, é o contrário. É dono. Ele faz o planejamento por cinco, por dez anos. É dono. Ele não tem o imediatismo de se resolver em três anos. Mas tem uma cobrança no futebol que ainda persiste. Por isso que eu disse da cultura. Por isso que eu disse que nós todos vamos ter que entender. Para você cobrar, você precisa entender o que é o projeto. O tempo do Vasco lutar para não cair. Passou. Eu acho que todo projeto sólido, a possibilidade de acontecer isso, porque a gente trabalha no futebol. Futebol é um jogo. E, às vezes, a gente fala isso, a pessoa, claro que é um jogo, mas a pessoa esquece que é um jogo. E o jogo, vários fatores acontecem. Não é o Vasco que a gente busca. E não será o Vasco que a gente quer e o que vai acontecer. Ano passado só não caiu por causa do cabo da Ciô Lourano, viu? Eu acho que o ano passado era um início da gestão. É um início de muita transformação. Até para o investidor compreender o que é o futebol brasileiro. Porque o grupo A777, que tem sete clubes, a sua maioria na Europa, tem uma cultura diferente. Quando chega, e publicamente foi dito que era só jogador até 27, 28 anos, que tinha que fazer uma formulação que foi feita de mais de 20 contratações, isso tudo tem um risco, João. Mas quando acalmou e precisou para... Isso eu preciso reajustar dentro do meu plano. Foi buscar jogadores mais experientes, como Medel, como Verrete, como Paier, né? Um técnico experiente. Buscou um técnico mais experiente, porque a pressão é um absurdo. Acalmou e o Vasco saiu. Como é que está sendo esse início de processo com o Pedrinho? A gente sabe que hoje o presidente das associações, ele tem menos poder do que no passado. Mas a figura do Pedrinho, por si só, representa muito no Vasco, muito no futebol. Foi um craque. Como comentarista, foi um cara destacado. Muito se espera do Pedrinho, até porque há uma grande expectativa desse momento de ex-jogadores colaborarem em alto nível no futebol. Como é que está sendo esse início de processo com ele? Eu já conheci o Pedrinho, admiro ele, como você disse, não só como atleta e agora recentemente como comentarista. Aliás, em alto nível, uns comentários sempre pontuais, sempre esclarecedores, uma visão muito forte. Conversei com ele algumas vezes, sobre o Vasco, ele me deu alguns conselhos, me deu algumas ideias. É claro que tem essa situação do comando, que é a da 777, em relação ao futebol. O Pedrinho respeita e ele já deixou claro que vai fazer o papel dele, que é de cobrar, de quando achar, se colocar ali no borde deles, que nem cabe a mim, eu não participo desse borde aí, que são sete cadeiras lá, para algumas definições estratégicas ali do clube. Enfim, uma relação que é mais da associação com a 777, no qual você mesmo diz que eu não participo. Mas, obviamente, que todo mundo que puder acrescentar, ajudar, e principalmente vindo de um cara que é ídolo e que tem uma inteligência acima da média, é sempre muito bem-vindo. Alexandre, para fechar, tivemos agora a chegada de um profissional, de um executivo de mercado ao comando do futebol da CBF, o Rodrigo Caetano, ex-diretor do Atlético, do próprio Vasco, do Grêmio, do Flamengo, rodou bastante no futebol do Brasil. É um perfil diferente, é a chegada do profissional do seu mercado. queria que você dissesse o que isso significa, qual que é a sua expectativa para esse momento da seleção e até falasse do fato do seu nome também ter sido cogitado em algum momento ali junto com o nome do Caetano. É, para nós, executivos formados dentro do clube, é uma felicidade enorme. Já disse o Rodrigo, ele tem uma responsabilidade que eu tenho certeza absoluta, que ele tem capacidade, por isso que está lá, é um dos principais, se não for o principal. Uma referência para mim, conheci o Rodrigo quando eu estava ainda no América, ele já no Grêmio, saindo um ano depois para o Vasco, já no outro estágio de patamar de carreira. Por vários momentos, tive a humildade de ligar para ele, perguntar para ele o que ele achava, olha, tenho a possibilidade de ir para tal clube e tal. Um amigo que tem uma dimaração enorme, acho válido, merecido, acho que tudo que ele produziu na sua carreira, merecia esse auge, que a seleção, a seleção é um auge, mas ela é um auge para quem se prepara para isso. O Rodrigo é extremamente capacitado, acho que ele vai fazer um grande trabalho e com certeza vai marcar a presença de um executivo de futebol, acho que é o caminho correto. Chegou a hora do De Primeira SA, perguntas curtas, respostas diretas no oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Alexandre, qual a contratação mais difícil que você fez até hoje? Rapidamente, nos clubes, para ser justo um em cada clube aqui, eu no América, naquele momento, levar o Eu e o Filho do Vento foi duro, no Cruzeiro o Dedé, foi muito duro, foram 13 dias, a história toda está até no meu livro, quem quiser, no Palmeiras, sem dúvida, o Dudu, sem dúvida, o Dudu, no Atlético Paranaense, o Vitor Roque, e no Vasco, cheguei agora, mas já tem o João Vitor, o zagueiro, foi muito duro, o Adson, trazer ele da França, enfim, por aí. E qual foi a venda mais difícil? A venda mais difícil? Moisés, para a China, porque eles tinham um foco muito forte no Dudu, desculpa, no Bruno Henrique, não tinham conhecimento de quem era o jogador, eu não queria vender o Bruno Henrique, mas eu queria transformar o Moisés, que já estava ali com um desgastezinho, de ter perdido um pênalti decisivo, e já numa certa idade, chegava o momento ali de novos ares, e eu queria produzir dinheiro, e acabou que foi comprado por 800 mil euros, vendido por 6 milhões e meio de euros, foi um espetáculo. Qual que é o maior arrependimento que você tem no futebol? Arrependimento, João, sinceramente, não é clichê, não é nada, mas eu não tenho arrependimento, acho que arrependimento é quando a gente não faz aquilo que acha que tem que ser feito. Em um determinado momento do programa, você falou que você deixou o sucesso subir a cabeça. É, talvez, mas ele foi um erro, não é arrependimento, é um erro que a gente aprendeu, que foi de parar de pensar nos detalhes, muito por achar que sabia tudo, e ali foi um erro, não arrependimento. E isso gerou algumas tomadas de decisões que foram de arrependimento, óbvio, mas acho que o erro levou a isso. Conta que não tem ninguém ouvindo, o que aconteceu com você e o Valdívia no Palmeiras? Valdívia, nada. Vocês brigaram? Não, não, até pelo contrário, o último momento do Valdívia no Palmeiras foi receber uma camisa que eu pedi para fazer com o nome do filho dele e entreguei para ele. Acho que o Valdívia, ele estava num momento difícil do Palmeiras, um momento onde não tinha uma organização muito forte, uma gestão, quando a gente chega, a gente coloca a ordem e ele tem que participar dessa ordem. Então, com 10, 15 dias, ele foi multado por um problema ou outro lá, que talvez não estava acostumado, e daí começou a... E no processo de renovação, deixar claro, eu era a favor da permanência do Valdívia, disse isso ao Paulo Nobre, o presidente, o Paulo me passou a proposta que poderia ser feita, e aí tem a Iraquia, eu fiz, não deu certo, o Valdívia recebeu uma proposta enorme de Abu Dhabi, foi para Abu Dhabi e foi isso. E a partir daí, se ele tem alguma coisa diferente, ele é que tem que dizer. Para fechar, o hino do Vasco diz que sua imensa torcida é bem feliz, não tem sido tanto, voltará a ser? Voltará, não tenho a menor dúvida disso, tenho convicção e vamos tentar fazer isso no menor tempo possível. Por falar no Vasco, deixa eu mostrar aqui a belíssima camisa do clube de regatas Vasco da Gama, que olha só, tem uma contratação especial, viu? É, número 10. Eu vou te dizer que talvez em outros tempos eu disputasse posição, mas agora... Compaio não, agora não, agora eu me recolho a minha insignificância no time que o Vasco está montando, viu? Obrigado, João. Tem os dois livros aqui também? Quer falar um pouquinho deles? esse livro, primeiro, um orgulho que eu tenho, sabe? Nunca fui um acadêmico, nem de colégio, escrevi muita redação e virou um hobby que virou uma coisa séria, né? Esse primeiro é tudo... Tudo Começa com um Sonho, é um livro muito da minha carreira. mostrar nessa aqui, nessa aqui, né? Muita gente... Na 3, câmera 3. Muita gente perguntando em algum momento, olha, como que eu começo, como é que você começou e tal, mas eu comecei a rabiscar alguma coisa e saiu esse livro, tem bastidores, tem algumas histórias do futebol, de títulos, e também... E esse outro aqui é muito mais que um jogo. Esse é a gestão. A gestão dos clubes, que é inclusive a principal pauta aqui do CNN Sports S.A. Esse é a gestão pura. É sobre a gestão do futebol. É um livro que eu lancei ano passado, tá muito bem... bem quisto, as pessoas elogiando bastante. É a gestão pura, é mais técnico, mas não serve só pra gestão do futebol, incluindo o futebol, na vida em geral, as pessoas também estão gostando. E com base nisso, nessa gestão que tá mudando no futebol, sempre pergunto aqui, o futebol brasileiro vai dar certo? João, eu acho que o futebol que é pentacampeão mundial é um futebol que já deu certo, né? Agora, tem momentos... Mas talvez seja esse o tempo verbal. Ele já deu certo. É, mas tem momentos. A gente precisa fazer com que ele volte a dar certo. Mas aí passa por profissionalismo, passa por gestão. É o que os países mundialmente pensando, fizeram, né? Então, eles tinham que combater o futebol brasileiro que foi tricampeão na sua qualidade de jogadores. Eles fizeram o quê? Tática. Carrossel holandês, seleção italiana e tudo. Aí veio o brasileiro com o Parreira, o Filipão, campeão do mundo, tática. Parreira de 94, Filipão com 3 zagueiros, 2002. O que é que eles fizeram? A gestão pura. E é o que nós estamos buscando agora, com escolas, com desenvolvimento de pessoas, com profissionais mais capacitados. Não tem dúvida que o Brasil, quanto mais organizado, mais vai dar resultado. muito obrigado, Alexandre. E Matos mostrar de novo aqui a belíssima camisa Cruz Maltina do Vasco da Gama, uma das grandes glórias do futebol brasileiro. Boa sorte para você, boa sorte para o Vasco. O futebol brasileiro precisa muito do Vasco forte, porque é uma tradição. A gente chega em Manaus, a gente chega no Rio Grande do Sul. Aqui na CNN, quando você chegou para a entrevista, tinha uma fila de vascaínos, né? E a sede da CNN não é no Rio, é em São Paulo. Então, é uma marca muito forte, é uma camisa muito pesada e a gente deseja aí muito sucesso para o Vasco. Muito obrigado. Obrigado. E fica aqui a convicção que as coisas vão acontecer e vai ser o mais rápido possível e o Vasco vai estar novamente nessa tornada do protagonismo. Obrigado, obrigado pelo espaço. Muito obrigado, Alexandre Matos, diretor de futebol do Vasco, nosso entrevistado do CNN Esportes S.A. Obrigado pela sua audiência. Todo domingo, um convidado especial para falar do mundo do futebol e do mundo dos negócios. Até a próxima.